E aí seus hackers e hackers de plantão, eu sou o Ed, estamos aqui para mais um vídeo, hoje vamos falar aqui dos trapaceiros, aqueles que estão ali em todo canto espreitando para arruinar a nossa experiência em jogos, principalmente em jogos online, que é onde esses caras brilham, os caras querem ser melhor que todo mundo, os caras querem humilhar os jogadores, ficar em top 1, subir nos seus rankings, e aí acabam optando por métodos não muito interessantes e que são punidos por causa disso, então hoje vamos falar aqui de mais alguns jogadores aí que foram banidos ou foram simplesmente pegos, usando algum tipo de trapaceiro na sessão da tarde para atrapalhar os seus videojogos e estragar sua experiência. Antes de a gente começar o vídeo então, não se esquece, like aí para nós e se inscreve no canal aqui se você chegou agora, está aí dando rolê, não se esquece, dá um like aí e ajuda a nós, e vamos falar desses safadinhos. Bem, numa época muito antiga lá do LoL, vulgo Season 2, e é muito antigo mesmo, porque eu joguei LoL muitos anos atrás, e aí já era Season 3 mano, então Season 2 é muito tempo atrás, tava tendo uns campeonatos ali de LoL rolando e pá, e o jogo já era bem conhecidinho, e aí né, teve um campeonato que lutou dois times, a Azul Bufrost e a Team Solo Mid, ambas equipes aí que são bem conhecidas aí no meio do League of Lendas, entretanto, todavia, tinha um cara ali chamado Wong na equipe Azul Bufrost, que a galera começou a desconfiar dele né, mas a partida rolou normal, algumas coisas foram estranhas, porque os jogadores meio que conseguiam prever onde o cara tá, eles tinham um melhor controle de mapa, então os caras jogaram bem, etc, e conseguiram vencer né, mas depois a galera começou a desconfiar, porque logo ali no início do jogo, os caras já invadiram o mapa do inimigo, meio que sabendo onde tava os caras, e lá embaixo no bot, eles meio que fizeram alguns movimentos arriscados, dando umas bizoiadas nos matinhos, coisa que era bem arriscada, e parecia que os caras sabiam onde tava todo mundo já, depois foram ver isso aí né, ver melhor, e na verdade o telão ficava as mesas ali, e ficava um telão atrás, só que a posição das mesas e pro telão não era uma posição muito bem planejada, eu acho que esse engenheiro aí faltou algumas aulas, mas o fato é que as mesas ficavam um ângulo meio que fechado em relação ao telão de trás, então isso permitia, se alguns jogadores quisessem, dar uma bizoiadinha pro lado, igual quando você tá com sua esposa do lado ali, passa uma mulher, você dá aquela tchuk pro lado muito rápido, era isso que os caras estavam fazendo, aí esse jogador Wong, mostrado lá nas câmeras depois, dava pra ver que ele logo no início da partida, estava olhando, ou tentando olhar em alguns momentos para o telão, olhando para um mini mapa, que ficava ali logo perto das mesas deles, e olhando o mini mapa, ele simplesmente conseguia saber exatamente onde todo mundo da equipe inimiga estava, isso daí foi muito estranho, depois averiguaram, e a Riot, a desenvolvedora do jogo, resolveu ali aplicar uma multa na Azubo de 30 mil doleletas, né, fizeram besteira, conseguiram ganhar aí de modo não muito certo, e se danaram. Bem, esse não foi um cheat, um programa externo nem nada, mas foi uma trapaça, então entra aqui. E bem, esse aqui é o meu favorito de todos os tempos, eu acho que muita gente já ouviu falar desse caso aqui, mas eu vejo pelo menos uma vez por mês este vídeo, uma mina aí chamada O Gemini, que fazia transmissões na Twitch, principalmente jogando CSGO, ela já inicia ali, né, a partida ativando o hack, coisa que ela acha que não estava sendo capturada pelo programa dela de transmissão, mas captura, mostra ela já ativando o hack na cara de pau logo no início, bem rapidinho, cara, bem na encolha mesmo ela já vai ativando o bagulho. E, né, ela vai conversando com a galera e vai jogando. Acontece que os programas de hackers, se eu não me engano, eles têm uma parada que se chama anti-stream, eu acho que é alguma coisa do tipo. Eu sei que serve pra eles não serem capturados ali pela tela do seu programa de transmissão, então você consegue usar hack, muita gente que usa hack, e transmite ao vivo, isso não é pego, não dá pra ser mostrado. Mas lá na telinha dos caras isso tá aparecendo, e os caras tão hackeando. E é quase isso que acontecia com ela, só que naquele fatídico dia, por algum raio de motivo, esse negócio anti-streaming não ativou. E aí ficou aparecendo que ela estava usando o wallhack, você conseguia ver os caras por trás da parede. O melhor de tudo é que a mina é ruim pra caramba, mesmo com essa merda, ela erra tiro pra caraca. Os caras vêm vindo nela na direção da parede, e ela simplesmente erra e morre. É, ela é bem bosta mesmo, imagina ela jogando sem hack. O mais divertido disso tudo é que quando ela vê que alguém lá no chat percebeu, ela entra em desespero e começa a culpar a amiga dela, velho. Ela começa a culpar a tal de Clara, que tava usando o PC dela, que instalou esse tipo de programa. É muito engraçada a reação dessa mina, velho. Ela simplesmente fica bolada, falando que, cara, não posso confiar nas pessoas, que a minha amiga usou meu computador e instalou um hack no CSGO. Ah, vai, é mesmo, né? Você tava usando isso aí o tempo todo, dá pra ver que você conseguia ver as pessoas por trás da parede, mina. É muito comédia, é o melhor caso. Acho que isso aí foi a gente que mais viralizou essa mina que pegou um hack. Aqui, claro que ela tomou um ban gostoso, né, velho? Foi bem mais do que merecido e divertido. Um caso bem curioso também do tal de Zekbo jogando Fortnite. Aqui a gente não teve também uso de programas externos, mas teve uma trapaça que não pode rolar no Fortnite. Fortnite você pode jogar solo, você pode jogar em equipe, mas quando você joga solo e você se alia com alguém, ou, sei lá, dois amigos seus jogam solo e se encontram lá e se aliam de matar outra pessoa, isso não pode, isso tá errado, é fora das regras. Você tá se aliando a alguém, tipo, fazendo um dois contra um, porque ninguém mais tá jogando time ali, só você. Isso é errado. E aconteceu algo parecido com esse streamer aí de Fortnite. Ele tava jogando e ele, por acaso, encontrou o amigo dele. Ele não se juntou nem nada com o amigo, ele simplesmente evitou, não atacou e deixou o cara ir embora. Tipo, ele podia ter matado o cara, o cara tava de costas. Só que ele não exigiu e foi embora. Então ele continuou jogando e... Bah! Foi banido ao vivasso ali, por causa de uso de trapaça. E justamente por causa disso. Oh! Pelo menos o cara foi cabeça. Ele falou que todo mundo já fez isso, mas que não se aliou, o cara simplesmente evitou, mas que entende, porque realmente tava nas regras. Então, ele meio que entendeu que não foi muito certo o que ele fez e aceitou o banho. É a vida, mano. Esse também eu acho bem engraçado, que é o Flex jogando CSGO. Tava rolando um evento lá, transmitido pela ICI-TV. Cara, o style de Flex, ele tava jogando demais, velho. O cara tava jogando igual um ninja. Tanto que a galera já tava bem desconfiada dele. E aí, né, alguém ali reportou o cara, porque achou realmente estranho o que esse safado estava fazendo. E como não era um campeonato ali, que aquela galera no estádio jogando, não tinha muito como averiguar. Então, o cara podia realmente estar usando um chitizão bolado. E aí, no meio da partida, o cara foi desconectado ali, e mostrou que ele foi banido mesmo. E aí foi engraçada a reação dos caras, dos narradores, velho. Os caras começaram a rir, e falaram na hora que entenderam o porquê. Realmente, tava todo mundo desconfiado. E aí, o cara tomou um banzão ao vivo em cores Full HD 1080p. Foi muito da hora. Nós temos o outro Battle Royale, o H1Z1, um dos primeiros iniciantes. O desenvolvedor desse jogo, ele vira e mexe, ele faz streaming jogando o jogo, que é bem legal e divertido. Entretanto, todavia, um dia aí, foi um dia que não deu muito certo. O cara, o desenvolvedor, ele tem acesso a comandos de desenvolvedor. Ele é tipo um GM do jogo. Claro que ele não usa isso pra ficar forte no jogo, e nem nada pra ganhar dos caras. Mas, esses comandos servem pra ele fazer alguns tipos de teste no jogo e tal. Mas, ele esqueceu, por algum raio de motivo, acidentalmente, o comando que deixava o personagem dele invisível. Então, tipo, ele digita o comando, ele tem acesso especial ao jogo, e o personagem dele ficou invisível. Só que o engraçado é que, quando o personagem fica invisível ali, ele vê o personagem normal. Então, tipo, ele não tinha como saber. Lá no final, que ele viu que a galera começou a ficar reclamando, porque, tipo, reclamando no chat, falando que tinha alguém invisível. E aí, ele percebeu, ficou falando, pô, vocês não estão me vendo mesmo? Aí, ele viu que tinha deixado o maldito negócio ativo. Aí, ele desativou e deixou a galera matar ele. Você vê que é uma parada bem inocente dele mesmo. Que ele não, realmente, não tava usando isso pra prejudicar. Até porque o cara é desenvolvedor do jogo, ele não vai fazer isso. Tanto que ele estranhou bem na hora que ele viu e falou, caraca, mano, olha a merda que eu fiz. É, ele não foi banido nesse caso. Mas, se fosse no H1-Z1 normal, o cara teria sido banido, com certeza, e teria que pedir desculpas na internet. Nós temos aqui também o OnlyDex, o cara que joga WarZ. Inclusive, ele joga bem, até, demais. Mas, num dia aí, infelizmente, o cara não acordou muito com a bunda pra lua. Na verdade, a justiça meio que foi feita. Esse cara aí, né, tava lá jogando, de boa. E, em determinado tempo, ele resolveu dar uma deitadinha com o boneco. E ali, ele deu um alt-tab. Porém, o software estava capturando o desktop dele inteiro. E deu pra ver que ele ativou o hack ali. E o hack, na hora ali, começou a mostrar todo mundo no mapa, onde que tava cada um. E ele viu isso, tipo, ele viu isso com dois segundos que ele ativou e que apareceu. E ficou meio que desesperado. Dá pra ver a cara de sufoco nesse cara. E aí, na hora, ele foi lá e fechou, cara. Foi muito rápido mesmo. E aí, né, claro, todo mundo que tava na live dele presenciou tal fato. Inclusive, ele depois veio ali a público, abriu uma live, veio pedir desculpa. A Twitch baniu ele. Só que depois ele foi desbanido. Mas ele foi lá, pediu desculpas. E ainda assim, acho que a galera não levou muito a sério o pedido de desculpa dele não. Porque foi meio arrogante até. Mas que mereceu, né? Mereceu aí ser retaliado, porque provavelmente já usava isso há muito tempo. Mas só foi pego agora. E por último aqui, nós temos um jogador de Sekiro, tá? A gente não tem aqui um jogo online. Então é algo que não tem grande problema, assim. Porque se você usar Hack Offline, você tá estragando o seu jogo. Você não tá prejudicando ninguém. Mas o problema um pouquinho vem a ser quando o cara faz review de jogo. E é basicamente isso. O cara, ele admitiu. Ele não foi pego. Ele admitiu numa matéria lá do PC Gaming, que é o site dele. E bem, se você jogou Sekiro, o último chefe é um dos chefes mais apelões de todos. E cara, ele basicamente tem quatro fases. Então é difícil pra cacete mesmo. Eu entendo que muita gente passou mal nesse chefe e Sekiro, você não pode chamar amigos pra ajudar. Ele não tem um singelo tipo de multiplayer. E aí, esse cara, ele falou que usou cheats e não se sente mal por isso. Ele simplesmente usou um mod que deixava o jogo bem mais lento. E aí sim, ele conseguia desviar e defender dos ataques desse inimigo tranquilamente. Ele usou várias séries de desculpas, tipo, como não tem tempo ou paciência pra fazer esse tipo de coisa. Mas o momento que você faz review de um jogo que você usa hack é meio vergonhoso. E assim, esse cara fez merda aí e assumiu a merda e foi bem vergonhoso esse hack aí, na moral mesmo. E bem, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui o seu like. Deixe um comentário também de alguém aí que você já viu usando o cheat ao vivasso que a gente pode fazer uma parte 3 se pá. Então, muito obrigado pela atenção. É nóis. E fui.